Olá, José Castelo Branco perdeu o resto do juízo, que aliás já não era muito. E o pior, acho eu, é que há pessoas, e várias, a aproveitarem-se da loucura do boneco. Agora foi a vez da TVI. E percebe-se porquê a TVI. A Maria Sequeira Gomes não tem assunto, e para não ficar de lado nas notícias que opiou a Cristina, juntou-se ao boneco e assim as pessoas iriam vê-la na mesma. Não sei se será grande ideia, a Cristina tentou e não resultou. As notícias em toda a parte são sobre o tonto do Zé, e não das apresentadoras que se puserem micos de pés. Quanto ao loucura do Zé, atentem na seguinte frase que disse na entrevista. A Betty está nas perfeitas capacidades, mas a queda que deu pode-lhe ter afetado o cérebro. Mas a senhora bateu com a cabeça de algum lado? Os médicos atestam que o Zé a empurrou, e várias vezes, mas felizmente a senhora nunca bateu com a cabeça. A jogado pelo que diz o p***, temos todos os motivos para acreditar que quem bateu com a cabeça foi a certolas do Zé. Na mesma entrevista, o boneco atacou a Justiça, os médicos, o filho de Betty e uma Marcela Fernandes, que eu não faço ideia de quem seja, mas sei que o Zé está obcecado com ela. Eis algumas das frases do doido do Zé que devia estar internado e não a dar entrevistas. Estou a ser alvo de uma cabala e linchado publicamente. Passei de bestial a besta e os juízes não estão a cumprir as leis como deve ser ao agravarem as medidas de coação. Fiquei sem o passaporte e agora não posso sair do país. Onde é que isso já se viu? Vejo isto como uma punição. Não é legal nem constitucional o que fizeram. Se eu ainda fosse criminoso... Quanto ao divórcio, não existe nenhum papel nos tribunais. Nada que tenha dado entrada em tribunal para o divórcio. Eu não recebi nada e o divórcio tinha que ser nos Estados Unidos. E é mentira que nos Estados Unidos tenha havido queixa de violência doméstica. Jamais aceitarei o divórcio. A Betty será sempre a minha Betty. Sim, Zé, a gente sabe que precisas de sustento, mas terás de procurar outro lado, porque tudo indica que por este lado, acabou-se o que era doce. Obrigada por assistir! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti